Olá minha amiga e amiga, aqui é o Lucas Falande do Clube Essencial da Adoterra. Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o LRP, o Programa de Recompensa por Fidelidade da Empresa. Então fique com a gente até o final e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse vídeo e dê aquele joinha pra ajudar. Bom pessoal, vou estar falando pra vocês então sobre o Programa de Recompensa por Fidelidade, o LRP. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta pra você. Por acaso você gosta de ganhar produtos de graça? É isso mesmo? Produtos de graça? Olha só que interessante. Então se você gosta de ganhar produtos de graça, os óleos essenciais aí da Adoterra, tá? É muito importante que você se associe ao LRP, ao Programa de Recompensa por Fidelidade da Empresa. Se você já está cadastrado, faça aí o seu modelo, crie o seu modelo do LRP. O que é o modelo do LRP? É simplesmente, o LRP é um programa como se fosse aquele de milhagens de cartão de crédito, de milhas aéreas, né? Que você vai trocando as compras que você faz, volta uma porcentagem disso em pontos pra você. E esses pontos você pode trocar depois por produtos. Esses pontos você pode trocar depois por produtos que você pode escolher. E até mesmo ganhar produtos de graça. É isso mesmo, produtos de graça. Bom, e como é que funcionam esses pontos? Você vai, primeiro, programar uma compra dentro do LRP, tá? Você pode programar pro dia que você quiser. E daí, você vai colocar lá o teu cartão de crédito. Você vai precisar de um cartão de crédito pra isso. Então, pode ser um nacional, internacional, ou mesmo um cartão de crédito pré-pago, tá? E hoje em dia, mesmo quem tem nome no SPC ou Serasa, também pode ter um cartão de crédito pré-pago. E daí, olha só. Você vai salvar esse modelo, que a gente chama de modelo do LRP, que é os produtos que você quer daquele mês, tá? De repente, você quer... Você usa sempre os mesmos produtos, então você vai ter uma comodidade a mais, porque você não vai precisar ficar fazendo o pedido. No dia que você escolheu, todo mês, é debitado aquele pedido, né? É efetuado aquele pedido, é debitado do seu cartão de crédito, vai chegar na sua casa, sem você ter nenhum tipo de trabalho. E daqueles pontos da compra que você fez, daqueles pontos, vai voltar pra você de 10% a 30% dos pontos de volta. Então, imagina só. Você tem ali créditos, recompensas de fidelidade. Você tem aqui uma tabelinha que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Que de 3 em 3 meses, vai aumentando. Ou seja, nos 3 primeiros meses, você vai receber de volta 10%. Do quarto ao sexto, aumenta mais 5%, vai pra 15%. Depois vai pra 20, pra 25. Depois de um ano, do 13º mês em diante, se você fez uma compra de pelo menos 50 pontos durante esses meses, você vai receber 30%. 30% de volta, aí pra você poder pegar esses pontos, e depois trocar por produtos a sua escolha. Olha só que interessante. Então, esse é o LRP, tá? E é muito legal falar nisso. E ainda, tem mais uma novidade. Se você fizer um pedido antes do dia 15 do mês, você fizer, deixar ela programada um pedido antes do dia 15, e esse pedido tiver pelo menos 125 pontos, você ganha um produto do mês de graça. Você ganha um produto do mês aí de graça, vai vir um óleozinho aí pra você. Todo mês muda esse óleo que é o produto do mês, tá? E daí você vai ver, é o produto que tiver aí vigente na sua campanha, e você vai receber de graça um produto a mais, por ter feito um pedido antes do dia 15, com 125 pontos, no mínimo. Show de bola? Então, isso é muito bacana. Agora, vamos ver aqui, ó. Créditos, recompensas de fidelidade, tá? Envio automático, sem aborrecimentos, dos produtos do Terra que você usa mensalmente, como eu falei pra vocês. Não vai precisar mexer todo mês, você vai ter ali um pedido sendo enviado dos produtos que você normalmente já usa. você vai poder receber até 30% do PV de volta de pontos, pra você trocar esses pontos depois por produtos, tá? Troque os seus pontos LRP por produtos da do Terra. Liberdade para mudar o seu pedido. Então, você vai poder mudar o seu pedido até 24 horas antes da data que você colocou ali pra enviar o teu pedido pra você. Então, se você pediu pra enviar dia 15, por exemplo, até 24 horas antes, né, até dia 14 ali, você vai poder mudar completamente o teu pedido. Ah, eu não quero mais esses ódios, eu quero outros. Show de bola, você pode fazer isso, tá? Uma maneira conveniente de atingir o seu PV e cumprir os requerimentos para a qualificação de bônus. Então, por exemplo, ah, eu quero ficar ativo no negócio. A ativação do Adoterra é no mínimo 100 pontos. Então, você pode fazer a sua pontuação dentro do LRP pra ficar ativo. Lembrando que você ter um pedido no LRP com mais de 100 pontos é pré-requisito pra você receber o bônus de início rápido, pra você receber o poder dos três e também aí o pool, a divisão de lucros, né, os fundos de liderança. Então, você precisa estar ativo no LRP e você precisa ser exemplo pra tua equipe. Faça o seu pedido, faça o pedido de 125 pontos antes do dia 15 e seja um exemplo a ser seguido. Olha só, um incentivo de fidelidade poderoso para novos clientes e consultores que você patrocina pessoalmente. Visualize e utilize seus pontos LRP online na sua página Maidoterra. Pedidos de LRP podem ser programados para envio em qualquer data entre o dia 1 ao dia 28 do mês. Você vai escolher a melhor data pra você, de repente a melhor data pro seu cartão de crédito, tá? Agora uma coisa importante. Lembra que eu falei aqui dos 10, 15, 20, 25, 30? Você precisa ter três meses um pedido acima de 50 pontos pra você subir de nível, tá? Então você, com três meses, você ter um pedido acima de 50 pontos, você sobe de nível. Ah, eu fiz no primeiro, no segundo, no terceiro eu fiz menos, tá? Você não perde a pontuação. Você só perde a pontuação se você cancelar o seu LRP, tá? Mas você não vai subir de nível. Se aqui você fizer um pedido de mais de 50 pontos, você agora fez três meses, né? Tirando um que você não fez, agora no próximo mês você vai ter 15% de retorno. Show de bola? Então muito bacana. Desde que você não cancele o seu LRP, você não perde os pontos. Três meses, você tendo um pedido de mais de 50 pontos, você sobe pro próximo nível de desconto. De 15, 20, 25, 30. Show de bola? E daí do 30, do décimo terceiro mês aí pra frente, 30% que vai voltar pra você. Uma compra de 100 pontos volta 30 pontos pra você. Olha que interessante. Pedidos com no mínimo um ponto manterão tanto o seu nível de recompensa com a fidelidade, quanto os seus pontos acumulados. Então é o que eu falei pra você. Se você cancelar, daí você perde. Ah, eu não vou fazer 50 pontos esse mês, vou fazer 11 pontos. Não tem problema, vou fazer 4 pontos. Perde só um óleo, só pra se manter dentro do programa e não perder os teus pontos. Sem limite máximo de acúmulo de pontos e os pontos tem validade de 12 meses da data de emissão dos mesmos. Pontos podem ser usados somente para cobrir o PV total do produto. Ou seja, combinar pontos e outras formas de pagamento não será permitido por conta da inconsistência do sistema, tá? Então isso é muito interessante. Pontos por fidelidade podem ser resgatados por telefone online ou no novo carro de compras. Então você pode resgatar os seus pontos simplesmente ligando pra empresa pra fazer um pedido, tá bom? Ordens de resgate não possuem PV. Então você não pode fazer uma compra de 100 pontos ali, por exemplo, e depois resolver mudar a forma de pagamento por pontos que o produto que você está trocando por pontos ele não vale pontos. assim como também não vale nenhum bônus e também você não vai ter nenhum custo por ele, tá? Então como você vai estar recebendo esse produto de graça você não pontua com esse produto, tá bom? Cliente precisa estar participando do LRP por 60 dias antes de resgatar os pontos. Então você primeiro precisa estar pelo menos 60 dias no LRP pra depois você começar a resgatar os seus pontos. Tantos pontos e porcentagens acumulados serão imediatamente cancelados em caso de cancelamento do LRP. Então por isso eu não aconselho ninguém cancelar o seu LRP. E pontos por fidelidade não tem valor monetário como eu já falei e são intransferíveis. Produtos comprados do LRP não podem ser revendidos. O cancelamento do LRP deverá ser feito por telefone contactando os nossos serviços de atendimento ao cliente. Então se você tem o LRP e você quer cancelar o LRP fique ciente que você vai perder aquela pontuação que você tem que você poderia trocar por produtos e isso precisa ser feito ligando pra empresa. Você não consegue fazer isso no site. Agora, você estar dentro do LRP é um pré-requisito fundamental pra você crescer no nosso plano de carreira. Tanto você entrando como consultor do bem-estar quanto você entrando como cliente preferencial que só tem a intenção de consumir e revender esses produtos você não quer desenvolver o plano de carreira o LRP é fundamental pra você pra você poder ganhar produtos de graça produtos de graça meu amigo e amiga 125 pontos você ganha o produto do mês e cada compra você vai tendo pontuações pra trocar essa pontuação por produtos depois. Show de bola? E você que quer crescer no plano de carreira promova que todo mundo tenha aí um modelo de LRP com mais de 100 pontos com mais de 100 pontos pra que eles possam estar recebendo o bônus Início Rápido e também o bônus Poder dos Três Então, meu amigo e amiga é isso qualquer dúvida coloca aí nos comentários e mostre pra toda tua equipe que você já tem um modelo de LRP ativo e que você de repente faz mais de 125 pontos antes do dia 15 e que você ganhou o produto do mês Show de bola isso daí meu amigo e amiga o LRP ele possibilita a Doterra ter uma retenção de mais de 60% enquanto a maioria das empresas tem uma retenção de apenas 10% na nossa convenção aí no CPTG Tudo em São Paulo foi falado que a Doterra tem uma retenção de 80% no primeiro ano de negócio em 10 anos ela já está com uma retenção de 60% das pessoas que fizeram o pedido dentro do LRP então entre você também nesse programa e ganhe produtos de graça então entre você também nesse programa faça parte do Clube Essencial se cadastre com alguém na nossa equipe tem acesso às nossas ferramentas exclusivas como página de captura como área de membros funcionando passo a passo como desenvolver esse negócio a partir do zero mesmo que você não saiba nada sobre óleos essenciais sobre marketing digital ou sobre marketing multinível ou vendas você vai aprender tudo meu amigo e minha amiga de graça dentro da nossa área de membros tá bom? então se cadastre com alguém do Clube Essencial e nos vemos no próximo vídeo grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto